Ensaio Miriam e Bruno Casal lindo, romântico, eles vieram de Nova Europa Fazer umas fotos bonitas aqui em Araraquara Vamos começar agora bem coloridinho E nós vamos fazer umas fotos mescladas, românticas Com um pouquinho de alegria nessa hora A inteligência dela, ela é uma pessoa bem dedicada, profissional e inspiradora Que paciente, no coração dele ele é muito bondoso e ele é uma pessoa positiva Aí num dia em que ela precisou estar trocando o pneu do carro dela Aí fui lá, troquei o pneu do carro dela, que precisava arrumar tudo A gente treinava, né? A gente decidiu treinar juntos Aí numa volta, num retorno, a gente mudou o caminho, né amor? É, e a gente foi parar num, tipo, um parque Começou a conversar até que rolou o primeiro beijo Aí ele me chamava pra assistir filme Na verdade, eu comprei um computador que eu precisava arrumar E aí eu levava todo dia o computador pra ele arrumar Só que daí a gente assistia filme, comia pipoca e aí foi ficando O computador era o motivo pra sair de casa É, era o motivo pra sair de casa Era arrumar o computador Todo dia o computador ia pra lá Só que voltava Aí só foi arrumar depois que a gente tava junto É os últimos preparativos pra próxima etapa do ensaio Lógico, nada de tradicionalismo Umas fotos diferentes Eu penso comigo, se você não for meio chato com você mesmo Se cobrar, eu acho que o trabalho acaba saindo simples demais Agora eu vou começar, nós vamos começar a dramatizar um pouquinho mais as fotos E fazer umas fotos personalizadas Porque ela trabalha como técnica de enfermagem E ele como técnico de segurança Eu não sei se caiu um raio, mas pensa num lugar bonito pra fazer foto Paulo, eu só tô vendo mato e coisa destruída Esses lugares pra fotografia dramática, romântica É o que há Paulo, eu continuo vendo o lixo Calma aí, eu vou fazer uma foto Já manda aqui já Eu te amo Desde o meu deitar Até o meu levantar Todos os dias que eu acordo Abro os meus olhos E sei que eu tenho um homem maravilhoso do meu lado É motivo pra agradecer a Deus todos os dias E quando a gente fala em amor Ele rompe todos os tipos de fronteiras, né Que desrespeitam a nós Então, é que parado alguma coisa O universo, ele se torna pequeno Perto do tamanho do amor que eu tô sentindo por você Tchau, tchau 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 Tchau